Oi, é isso aí ó, beleza hein, delícia, é, delícia, vem cá, vem, vem, ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vai lá, vou fazer um, aí amigão, aí beleza, é isso aí, é isso aí, esse eu pego aqui, né, hoje eu não tô enxergando não, nessa câmera, pelo menos agora pegou, legal, você é de balsa ou? Ah tá, tem um que é de P.O., né, grandão também, é, belezinha, saudando a multidão, e aí E aí Não, não, não. Amém. Música Vai rolar, né? Vai rolar. Isso aqui. Música Você pesou ele, André? Música 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 Olha! Tá, 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 vai! Não, não, deixa eu subir mais, deixa eu subir! Deixa eu subir, deixa eu subir! Tá caindo a frente? Não, não! Deixa eu ver que tá na manhã! Não, o motor já torta! É aquela mania de pôr o motor torta! Vai direita! Vai direita! Vai direita! Vai direita! Vamos lá! Vai direita! 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 Lá pra cá! Lá de cá do barracão? Vai direita! Filma aí homem! Ela tá filmando! Qualquer coisa é com o dedo! Vai direita! Vai direita! Acelera! 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 Ae! Se não acelera ia cair de tudo! Ô João! Acelerou na última hora! Acelerou na última hora! Vem acelerado! Ia bater forte! Cara! Se eu não mando acelerar! Não! Mas ia bater muito forte! Ele ali! É a primeira passagem! A roda aguentou muito! Traz ele aqui! Traz ele aqui! Isso ainda porque o João acho que pôs a roda mais pra frente! Que se não ele ia tombar de bico! É que ele tá com freio também! Então quando tira S... Olha lá! Entortou! Olha lá! Entortou! Olha lá! E eu acelerei cara! Mesmo assim ele ainda... Ele... Ele ia tombar pra frente! Vai bicar! Eu quebrei uma S novinha! Olha lá! Tá arando de novo! Isso tem de pôr é bom abaixar! Olha o João! Mas a pancada que deu! Nossa! Ele veio muito! Cara! Ele veio de uma vez! Você viu? Ele tá pesadão né? Cara! Ele ia cair numa pedra! É que a pista aqui é curta! Esse avião é pra pousar rápido! É! customer! Eu Даже r Ask E... Que se é pegueu pra hare já! Tive a pé! Tivemático! Tivemática! 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 Legenda por Sônia Ruberti